Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse videozinho aqui eu vou mostrar para vocês a promoção semanal de skins e campeões do League of Legends dessa semaninha e vou comentar com vocês também que a montagem de times para o Clash da Copa de Zal da semana 3 e 4 já está disponível. Por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo para esse vídeo pegar mais alcance na plataforma do YouTube e bora aqui para o videozinho. A primeira coisa a mostrar para vocês é essa splash art bem bonita da Seville Odisseia, uma das skins que vai estar na promoção semanal de skins e campeões do LoLzinho. Para a primeira coisa do vídeo em específico, temos que a montagem de times para o Clash de Zal nos dias 6 e 7 de março já está disponível. Vai lá no Clash do League of Legends, clica no Clash e você já pode montar o seu time para disputar os torneios do Clash no League of Legends da Copa de Zal da semana 3 e da semana 4. Os torneios Clash do League of Legends são um sistema de torneios que você pode montar um time com seus amigos, você disputa os torneios durante o final de semana e dependendo da sua posição em cada torneio, você ganha diversas recompensas, como skins, skins de sentinela, emotes, ícones e diversas outras recompensas dependendo da sua posição no torneio do Clash. No caso agora no dia 6 e 7 de março vai ser o Clash da Copa de Zal da semana 3 e 4, como vocês podem conferir aqui nessa imagem. Vamos agora para a promoção semanal de skins e campeões do League of Legends, essa promoção vai ficar até o dia 8 de março e temos skins em promoção para o Darius Velho Oeste, essa skin Chernobyl do nosso querido Heimerdinger, temos Nunu e o Elampi com 50% de desconto, essa Splash Art é muito bonita, então eu recomendo para vocês aproveitarem essa promoção que está a um preço legal e uma Splash Art muito bonita. Tem promoção para Sena True Damage, 60% de desconto, um baita preço aqui na Miss Fortune Cidade do Crime, temos o Galho Encantado, será que é assim a tradução em português? 60% de desconto para ele. Finalmente o Lissin Dragão da Tormenta com 25% de desconto, temos o Karangote, é Karangote o nome dessa skin? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo se eu acertei o nome dela, 60% de desconto. Mecha Aatrox por 30% de desconto, essa skin da Elise Super Galáctica com 55% de desconto, temos a skin para o Rakan, a Aurora Cósmica com 50% de desconto, temos essa skin feia aqui do Singed por 60% de desconto, 27% de desconto na Sivir Odisseia, 45% de desconto na skin do Guinassauro e os Etips Iops com 27% de desconto, está aqui todas as skins na promoção semanal até o dia 8 de março. Os campeões por um pouquinho de preço de RP mais barato, já que essa promoção nunca fica por essências azuis, são esses aqui, Gangplunk com 55% de desconto por RP, Draven com 55% de desconto, Pyke com 50% de desconto, Irelia com 55% de desconto e Aphelios por 40% de desconto, esse desconto é apenas em RP porque a promoção semanal de skin e campeões nunca coloca os campeões por EA um pouquinho mais barato, infelizmente. E as minhas perguntinhas para o final do vídeo são as seguintes, você gostou da promoção semanal de skins do Loozinho? Alguma dessas skins você habilitará? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo se você gostou dessa promoção semanal e se você vai habilitar alguma dessas skins. A minha segunda perguntinha é o que você acha das recompensas dos torneios Clash do Loozinho? São boas ou precisam melhorar? Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo o que você acha das recompensas do Clash? Elas são boas? São ruins? São fracas? Tem que melhorar? O que você acha das recompensas dos torneios do Clash no League of Legends? Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeozinho, se vocês gostaram desse meu vídeozinho, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo, sigam as redes sociais do canal que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram e a live de transmissão roxa. Lá na live de transmissão roxa eu tento todo dia, às 8, 9, 10 horas, jogar um loozinho, bater um papo com os inscritos, é sempre muito divertido contar com a presença de vocês lá na live de transmissão roxa. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!